Alô amigo churrasqueiro, seja bem-vindo ao nosso canal churrasqueadas. E a churrasqueada de hoje, vai ser bem diferente. A moda, a Los Hermano Argentinos. Olha isso que bacana, por isso eu estou aqui com o Léo. Seja bem-vindo Léo. O Léo é do canal LionBBQ cara, olha que top. É nóis. É nóis. O que você vai churrasquear para a gente? Rapaz, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com você. Tá, é um prazer Léo. Seja bem-vindo. É um desejo de todo mundo que está assistindo aí. Esse é o bife ancho, é um corte nobre, porém excelente. E a receita é muito simples. Realmente o ancho é muito prático de se fazer. Ô Léo, mas ó, esse corte, o ancho é muito conhecido, é muito popular na Argentina. Na Europa, por exemplo, ele é conhecido como entrecô. E aqui, aqui no Brasil, para os nossos amigos do canal Churrasqueado. Como é que eu compro esse, no açougue lá, do meu amigo Vadimersa, por exemplo? Ele vai saber se você pedir como ancho. Mas se você falar também, filé de costela, esse é o corte. Olha que bacana, e ele sai do contra filé, né? Do contra filé, do começo do contra filé. É, na parte... Tirou a capa do contra filé, na parte onde não tem a gordura ali. Meus amigos do canal Churrasqueado, o Léo tem um canal, Lion BBQ. Só que tem um detalhe muito curioso, muito bacana. O canal do Léo, é especializado em cortes internacionais. Principalmente americano. Mas tem lá também, o argentino, tem o uruguaio, né Léo? Já, já vai ter muito mais. Pede o pessoal se inscrever no teu canal. Faz favor aí galera, se inscreve lá. Ajuda a nós a chegar no milhão aí. Ah, já, já. E faz assim com o dedinho, para eles clicar lá, para ver os que já tem no ar. Tudo do lado de cá. Assim. Só clicar que tem coisa aparecendo aqui. Essa receita é simples, rápida. Esse corte aqui, você pode ver que ele tem um marmoreio muito bom. Olha para você ver. Bacana, marmoreios são a gordura entremeada entre a carne. Perfeitamente. É, eu aprendi isso. A gente vai fazer uma coisa muito simples aqui, eu gosto de fazer assim, passar um pequeno fiozinho de azeite. Um azeite de boa qualidade, eu também gosto. Ó, só para facilitar o sal a grudar aqui. Que bacana. Você passa dos dois lados, depois uma pitadinha de pimenta do reino. Opa, eu gosto muito. Pimenta do reino é bom de qualquer jeito. É maravilhoso, é maravilhoso. A faciagem chegando ali. Opa, que bom, olha os parentes chegando. Olha os parentes. Olha aí, ó. Então esse aqui é o sal de barrilha. Ele é um sal entrefino. Certo. A vantagem dele é que você desperdiça menos do que sal grosso. Ok. E a textura mesmo, na hora que você for morder, você não quebrar um bente. É verdade. Mas vamos lá, agora você é churrasqueiro. Você pode escolher salgados ou salgados. Assador. Está assando nós aqui já. Ah, inclusive nós vamos churrasquear em uma parrilha. Olha aí, que coisa mais linda. Não, a parrilha é maravilhosa. Eu gosto. Sabe o que eu gosto aqui na parrilha, Léo? O que? É essa hora aqui, ó. De cutu, chuchu. Ó, ó, que delícia isso, Rafa. Eu também gosto. Adoro isso na parrilha. Olha, ó. Qual a diferença da parrilha das outras churrasqueiras? Você que é especializado em parrilha. Na verdade, a diferença principal é onde é feita a brasa. Sim. Na parrilha ela é feita fora da grelha e geralmente na nossa churrasqueira comum é feita dentro. Ah, ok. Essa é a maior diferença, né? Aí a outra diferença é a distância do braseiro. Isso. Que como ela fica só em brasa, ela pode ficar bem próximo que levanta menos lavareda. Ah, que top! E outra coisa que eu adoro também na parrilha, Léo. É você puxar a quantidade de brasa para controlar a temperatura que você quer. Do jeito que você quer. Depende da carne que você estiver churrasqueando, né? Da necessidade. Esse é o bife ancho, certo? Qual a diferença do bife ancho para o bife chorizo que é muito comum lá na Argentina? Aliás, é uma atração lá nas suas carinhas. Sim, é famosíssimo o churriso. Famosíssimo. A gordura do churriso é por cima principalmente. Sim. Ela tem gordura entremeada também, mas menos que o ancho. Ok. E essa é a principal diferença, a capa de gordura superior. A capa de gordura. Então aonde tira, né? Do lado da gordura. Ah, sim. Você estava falando agora há pouco que geralmente o bife ancho, entrecola na Europa, né? Tira no começo do contrafilé. Aí depois da capa que começa o churriso. A hora que começa o churriso é onde começa a capa de gordura. A capa de gordura. A partir dali já é churriso. Ah, está vendo? Que bacana. Que é diferente de churriso. A diferença do churriso e para chouriço. Sim. Que chouriço é aquela linguiça de sangue com gordura. A morcela. Muito famoso lá na Espanha, Portugal. É verdade. E ela é sangue. Aqui na América do Sul também é morcela. E é sangue suíno com gordura na linguiça. E esse aqui nós é carne. Vamos lá para o Brasil? Braseiro mesmo. Mais uma vez, só esperar. Ó, aqui brasa forte. Certo. Você bota sua mão. Que ela aguentar mais ou menos 5 segundos. Ok. Aqui está bem forte. Então a gente vai chegar um pouco mais para cá. Certo. Então essa é a parte que... Além de ter o braseiro, o calor lateral, né Léo? Perfeito, vem de lá também. É mais uma diferença das nossas churrasqueiras tradicionais. Com essa sua parrilha. E outro detalhe, escuta o chiadão. Agora nós vamos ficar observando ela aqui. A grande diferença de botar o sal antes. É que ela perde um pouco mais de suco. Ah, sim. Então eu gosto também de botar o sal depois. Mas como eu quero fazer uma receita bem tradicional para você. Maravilha Léo. E por falar em sal, é verdade que os argentinos não usam sal grosso? Rapaz, não gosta. Oi mano. Estou com fome, está cheirando gostoso. E que nós vamos virar o menino? A hora que tiver quase ele... Se você quiser dar um sabor especial, você joga um pouquinho de lenha frutífera. Lenha frutífera. Bem na beiradinha, mais longe aqui ó. Está ali queimando devagarzinho. Para ir defumando. Olha lá a fumacinha Léo, que top! Olha aí quanto está assando aí. Vamos degustar um queijinho aqui, de boa qualidade? Esse aqui é um queijo golden. Eu preciso virar. E para acompanhar com o queijo, o que aconteceu Léo? Eu preciso virar. Então vira Léo. Vira enquanto eu preparo o queijinho aqui velho. Não fechou. Nossa, que espetáculo Léo. Olha, você sabe que está na hora de virar mesmo? Você está um bom churrasqueiro hein. Caramba. Estou aprendendo pai, estou aprendendo. Que top meu, olha isso. Vou gostar dessa churrasqueada aí. Queijinho, churrasco rinchando. Léo, e estão vendo também, que você tem aqui um molho. Que molho é esse? Esse aqui é um chumichurri fresco. Chumichurri argentino. É, e esse aqui eu fiz especialmente para você, que é bem tradicional lá. Para poder acompanhar com o nosso ojo. E pode acompanhar com o queijinho também? Oh Loco, se pode. Você sempre põe em tudo, até no miojo. Ah é? Olha, rapaz. Olha só. Que que é isso hein? Essa parrilha aqui, ela não tem o segundo andar. Certo. Então quando chegar nesse ponto mais ou menos, a gente chega para o lado mais fraco dela aqui. Ah sim. Só para acertar o ponto. Ok. Essa aqui ainda está quase. Está pronto aqui. Vamos tirar os nossos anjos, no ponto do guerreiro. Isso, aí sim. Do jeito que o Zé Almir gosta. O Zé Almir gosta de ponto menos. Vamos ver que você vai aprontar ele. Vamos ver se não acertou. Vamos ver. Cheiroso e bonito hein. Está lindo, está lindo. Agora chapa nela. Vamos deixar ele aqui na tabuinha. Certo. Deixa ele descansar um minutinho. Ah, mas eu não ensinei. Pai, sabe por que? A carne tem água. Quando você esquenta, a água tende a ir para fora, evaporar. É suco. Quando você deixar descansar, ela vai voltando para dentro da carne, para manter a suculência. Tudo bem, o churrasco é teu. Só quero ver se vai ficar bom. Está pronto aqui o nosso chorizo. Chorizo não. É bife ancho. Está pronto aqui o nosso bife ancho. E agora nós vamos cortar ele, para ver como é que ele ficou. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá? Olha. Para mim está perfeito, Léo. Caramba. Vocês tem que se inscrever no canal do Léo, viu. Tem muita coisa boa lá, e olha. O senhor assador, hein. Assador. Estão prendendo, estou prendendo. Essa parte aqui, pai, é a que eu mais gosto. Sim. E é essa que eu quero te dar. Fechou. E você vai me servir sem ou com chimichurri? Com. Com chimichurri. Acabei que você falou, que eu tinha esquecido. Sai, Moquito. Mas o chimichurri não foi. E para ficar melhor, você pega esse chimichurri fresco. Fresco. Eu servei esse aqui para você. Vai servir esse para mim. Opa, muito obrigado, Léo. Vem com chimichurri e tudo. E esse é o meu. A vida, Léo. A nossa. Rapaz. Já põe tudo na boca. Hummm. Circuloso, cara. Eu nem mastiguei. Hummm. Léo. Que curioso. Esse chimichurri fresco, realmente fez diferença. Dá um sabor, não dá? Que que é isso? Maravilhoso. Eu tinha experimentado ele no queijinho. Já ficou bom. Já ficou bom. Mas na carne ficou ótimo. Na carne ficou ótimo. Concordo. Léo. Esse trem está bom. Muito bom. Bota bom nisso. Tá supimpa. Caramba, Léo. Mete bem isso aí. Mas é nóis. Olha. Eu quero te agradecer. Por ter vindo aqui no nosso canal. Valeu, Léo. Olha, com uma churrasqueada dessa. Você pode vir quantas vezes você quiser. Vai ser um prazer ter você aqui. É que eu volto, hein. E olha. Volta mesmo. E boa churrasqueada a todos. Valeu, galera. Bacana, hein, Léo. Pôr nevrosas? Algumas... Deixa eu enxergar ele lá mesmo. Membranas. Membrana. Tem negócio de membranas? Eu preciso só pôr... Chora o pau não. Chora o bambu. Eu não falo, escuta o Chiadão. Nenhuma vez até hoje. Nesses últimos nove anos. Eu falo, olha o Chiadão. Vamos apostar um make mark com o nosso diretor. Você não bebe, mas eu acho que você vai ganhar. Três. Pai. Calma.